A polícia civil apresentou hoje três suspeitos de linchar um homem no aglomerado Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Eles seriam traficantes e fariam parte de um grupo que não aceita nenhum tipo de crime na favela, justamente para não despertar a atenção dos policiais. Os criminosos chegaram ao bar acompanhados da vítima que usava uma camisa com a gola branca. Segundo a polícia, uma televisão ligada no local exibia imagens de Wellington Gomes de Paula, de 34 anos, roubando um comércio duas semanas antes. A vítima assistiu as cenas e tentou se explicar. Um dos bandidos ainda riu na cara de Wellington. Sem aceitar as justificativas, a pancadaria começou. Socos, chutes. Várias pessoas agrediram o homem. Uma delas ainda pegou uma garrafa para bater na vítima, que foi levada para fora do bar. Outro rapaz voltou para pegar mais uma garrafa e continuar as agressões. Wellington foi morto no local. As imagens não mostram, mas o corpo dele foi arrastado pelas ruas da vila. Adriano, do nascimento de 26 anos, Lucas Assis Santos, de 19, e Wesley Ferreira, de 20 anos, foram detidos pela polícia em casa. São traficantes do aglomerado Cabana do Pai Tomás, região oeste de Belo Horizonte. Segundo as investigações, que duraram cerca de um ano, eles fazem parte de um grupo que é conhecido como Tribunal do Crime. De acordo com a polícia, eles não toleram roubos, furtos e outros crimes na área em que atuam. E faziam uma espécie de julgamento para punir quem quebrasse as regras. No primeiro instante que ela adentrasse no aglomerado, eles deveriam ser avisados pelos olheiros e eles deveriam ser capturados para que fosse submetido àquele julgamento. Um dos suspeitos negou o crime. Não tinha nada de ordem, desnegou. Não sou. Foi o linchamento mesmo. Adriano é dono do bar onde tudo aconteceu. Ele apareceu nas imagens dando uma gravata na vítima. O comerciante admitiu a agressão em Wellington, que havia roubado o estabelecimento anteriormente, mas disse que não participou do linchamento. Eu peguei ele, dei uma gravadeira e coloquei ele na rua. Quando ele estava na rua, a população foi e chegou e começou a bater nele. Mas quando a gente está nervoso, a gente faz coisas sem pensar. O interesse de manter o tráfico longe da polícia, para que ele continuasse sendo rentável, eles estabeleceram o Tribunal do Crime, que manteria a ordem a imperar a lei do tráfico na favela. Lá ninguém pode roubar, ninguém pode ter briga de marido e mulher, porque atrai Maria da Penha, vai à polícia. As penas iam desde um espacamento até a determinação que a pessoa não pudesse morar mais na aglomerada, ela tivesse que abandonar a sua casa. E eu acho que o poder foi ficando do tamanho que chegamos a esse ponto.